O teste do pezinho é um exame feito em todos os recém-nascidos para se identificar possíveis doenças. Deve ser feito de preferência do terceiro ao quinto dia de nascimento para um rápido diagnóstico. A gente coleta o sangue do RN em um papel filtro para a realização de mais de 10 exames. Nesses 10 exames acontece uma triagem para um possível diagnóstico. E se há doença diagnosticada, tratamento precoce. Do terceiro ao quinto dia, preferencialmente, a realização do teste do pezinho. Por quê? Quanto mais precocemente ser realizado o teste, mais precocemente um possível diagnóstico e se diagnosticado o tratamento. Esse tratamento evita várias complicações na infância e na vida adulta. Então assim, se eu tiver auto-hospitalar dentro de 2 dias, 3 dias que é o comum, procurar o posto de saúde o mais rápido possível para a realização do teste. Então tem hipotireoidismo congênito, toxoplasmose congênita, doença falciforme, fibrose cística, fenilcitonúria, hiperplasia adrenal congênita, dentre outras. E essas doenças podem causar outras complicações, como doença mental, microcefalia, atraso no desenvolvimento da criança até o óbito. Então assim, tem várias complicações que podemos evitar com esse teste. Quando alguma alteração é identificada precocemente, as crianças poderão ser tratadas e acompanhadas pelos serviços de referências, garantindo assim que elas se desenvolvam bem e tenham qualidade de vida. A responsabilidade para trazer o recém-nascido ao posto de saúde deve ser do pai, da mãe ou do responsável pelo RN, pelo recém-nascido. Então o que ele deve portar no momento da realização do teste do pezinho? Ele deve comparecer ao posto de saúde nos horários que estão abertos, de 7 às 11 e da 1 às 5 horas da tarde. E aí ele deve ter em mãos sempre um documento de identificação do recém-nascido. E aproveitar e ir ali mesmo fazer o cartão do SUS, que é muito importante para a vida inteira do recém-nascido. Então ali é o primeiro contato fora do hospital que ele vai ter e é o momento ideal para se fazer o teste do pezinho e aproveitar e fazer o cartão do SUS. Obrigado. 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 Obrigado.